Algumas aparições de OVNIs não podem ser explicadas, e muitas ocorrem próximas a bases militares. Seria isso uma coincidência? Ou existe alguma conexão? Muitos ufólogos acreditam que cientistas do governo podem estar desenvolvendo em segredos algumas aeronaves jamais vistas. Se isso for verdade, de onde vem essa tecnologia? Nós mesmos a desenvolvemos ou ela foi adquirida? Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma das grandes teorias da comunidade ufológica é que se uma nave alienígena realmente caiu em Roosevelt, no Novo México, em 1947, o governo, as forças armadas, a comunidade científica, todos se reuniram em segredo e extraíram todo tipo de descoberta científica e tecnológica dos destroços. A teoria da engenharia reversa sustenta que se uma nave alienígena caísse aqui na Terra, nós, como cientistas humanos, seríamos capazes de efetivamente pegar essa tecnologia e saber como ela funciona. Dizem que o chip de circuito integrado, os óculos de visão noturna, os lasers, os coletes à prova de balas e vários tipos de tecnologia provém de uma nave alienígena que caiu em Roosevelt. Então nós pegamos nossa tecnologia, que não é tão avançada, e aprimoramos e igualamos os seus níveis. Muitos especialistas acreditam que se uma nave alienígena caísse nas mãos do governo, eles não desperdiçariam a chance de compreender o seu designer e manteriam todo o projeto em segredo. Eles fariam de tudo para assegurar esse poder. É como se as forças armadas tivessem pensado. Talvez nós possamos fazer essas coisas voarem. Talvez, ao invés de duas asas em uma cauda, possamos fazer naves como discos voadores. E então, nas décadas de 40 e 50, nós vimos nos quadros de projetos da Força Aérea dos Estados Unidos esquemas para projetos parecidos com os discos voadores. Em 1959, vivia-se o auge da histeria com alienígenas. Veja o incidente de 1947 em Roosevelt, no qual o exército americano lançou um comunicado confirmando que havia rescatado o disco voador e depois negou tudo. Era opinião geral que o governo sabia da existência de alienígenas, mas tentava ocultar a verdade. Nesse ano, Edward lançou o plano 9 do espaço sideral, no qual discos voadores, feitos de calota de carro, lideravam uma invasão de zumbis vampiros. Mas os militares queriam ocultar outra coisa. Eram eles que estavam criando discos voadores. Em 1954, o engenheiro britânico Jack Frost havia prometido aos americanos o avião mais revolucionário de todos os tempos. Com formato circular, seria capaz de decolar a vertical, quebrar a barreira do som, manobrar tão bem quanto o helicóptero e voar para trás ou para os lados com a mesma velocidade que ia para frente. Seria, enfim, um disco voador como o dos filmes. Dois Avrocar VZ9 saíram do hangar em 1958 e 1959, com 5 metros e meio de diâmetros. Eram movidos por três motores a jato. Logo se descobriu que se comportavam de forma similar às calotas penduradas por barbantes no filme de Edwood. Quando tentavam voar a mais de um metro de altitude, começavam a balançar. Tentativas de deixá-los mais estáveis tornaram o veículo lento, com uma terráquea velocidade máxima de 56 km por hora. Em 1958, eles não conseguiram encontrar uma forma de tornar essa nave estado o suficiente para fazer um voo que valesse o trabalho. E logo se tornou claro que o conceito original apresentava falhas e o projeto da Avrocar foi cancelado. Mas se há outras civilizações nos visitando, que estão milhares ou milhões de anos à nossa frente, seríamos capazes de entender a tecnologia deles. que estão milhares ou mais estáveis. Obrigado.